Fala galera da Joinville Gamers, aqui quem fala é o Gian e estamos aqui hoje para trazer para vocês o final secreto de Far Cry 6. A gente sabe que desde lá, de muito tempo, desde o Far Cry 3, a gente tem um final secreto sempre no começo do jogo que você pode fazer e praticamente pular o jogo inteiro, né? É como se fosse um final que você meio que desiste de jogar, o jogo geralmente te dá uma opção, você tem que escolher ou continuar a ser maluco e matar muita gente no Far Cry, ou você abandonar essa vida e continuar com a sua vida normal. Então, com certeza o Far Cry 6 que acabou de sair tem também essa opção, eles não iam deixar de fazer e é isso que a gente vai ver hoje. Vamos dar uma conferida aqui em como que é essa opção no Far Cry 6. Então é isso, depois lá de algumas missões, você vai ser colocado aí numa ceninha que você vai ver agora aqui. Eu vou comentando, eu não vou deixar a cena completamente, porque eu vou comentando a cena para falar para vocês o que acontece. Então, depois de algumas missões que você vai fazer lá bem no começo do jogo, você vai cair aqui nesta cena aqui que você está vendo aí na tela. Ela vai conversar ali, né? A rapaza, a rapaza que vai te dar as opções para você, que você ajudou ela na revolução lá da ilha e agora ela está te dando a opção. Ela tinha te prometido que ela ia te dar um barco para você ir aí para Miami e conseguir, né? Seguir com a tua vida aí, né? Afinal de contas, essa não é a sua briga. Você, como sempre nos Far Cry, você sempre é ali a pessoa que chega depois que já está dando merda, né cara? E é isso que ela faz. Ela vai lá, te dá esse barquinho aí, ó, né? Que, né? Mohon Flotador é o nome dele. Não é lá um grande barquinho e ela te larga aí. Você tem o mundo aberto, você pode seguir para continuar fazendo as missões ou você pode fazer isso que ela vai fazer agora, entrar nesse barquinho, né? Eu não sei, eu não sei vocês, mas eu não entraria nesse barquinho, né? Você teria coragem de entrar num barquinho desse? Eu não sei. É só entrar no barquinho e seguir viagem. Você pega o barquinho, você pilota ele, né? Como tem vários outros barcos para você pilotar aí no Far Cry e vai embora. E aí você vai ver lá, cuticine, que vai acontecer. Mostrando para a gente o que acontece no final secreto aqui do Far Cry 6. Passa aí três meses depois. E você está onde? Você está aí numa praia maravilhinda, ouvindo o seu radinho. No radinho a gente tem ainda alguns easter eggs. Fala ali que a ilha, que os guerrilheiros da ilha lá que você estava foram derrotados pelo presidente, que eles foram assassinados. E agora está tudo em paz lá na ilha. E depois ele toca uma musiquinha da hora ali ainda para a gente ouvir e ficar aí com aquela sensação de... É! Não era a minha luta a luta deles, então é problema deles, né? E pronto. Você vai ter zerado aí, né? Óbvio que de um jeito meio que de um easter egg, né? Aqui o Far Cry 6 aí, ficando de boa na praia, como todos nós queríamos estar agora, creio eu, né? Deitado, olhando para o mar, lindo aí esse mar. E é isso aí, aí vai ter os créditos e você vai ter finalizado o jogo. Então é esse aí, no Far Cry 3 é assim que a gente consegue fazer esse final secreto. E é isso aí, deixe aí nos comentários o que você achou. Se você achou esse final secreto mais legal que o dos outros Far Crys, quero saber a opinião de vocês. Também não esquece aí de deixar aquele joinha maroto para a gente aqui na divulgação. Não esquece de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever no canal. Clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, por hoje eu ficando por aqui. Um abraço para todo mundo e também...